Eu Quero Sim Eu Quero Sim Mas Grito Meu Lirismo E O Meu Grito Vai Sanar Minhas Feridas E A Música E A Mística Aplicam Sangue Novo No Meu Ser Calam Minha Dor E O Lúcido E O Válido E O Sólido Vão Matar Você Que Evita O Seu Amor Por Isso Eu Vou Trazer Você Comigo Programar O Amor Em Seus Computadores Vou Mais Além Eu Morro Mais Consigo Germinar A Minha Flor Em Seus Rancores Nem Dúvidas Nem Dívidas Jamais Vão Destruir A Minha Flor Amor Diz O Que Sente Ainda Vou Ouvir Você Dizer Pra Mim Eu Amo Eu Amo Sim Sou Carne Sou Rorto Sou Rorto Sou Rorto Sou Gente Sou Rorto Sou Gente Sou Gente Ei 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 Sou Carne Sou Carne Sou Carne Sou Carne Sou Oso Sou Oso Sou Gente Ei Sou carne, sou osso, sou gentil Sou carne, sou osso, sou gentil Sou carne, sou osso, sou gentil Legenda Adriana Zanotto